Coisa que não há remeto Nem tão pouco desapego Ter gostado de você Foi gostar desenchavido Incruado e incluído De ninguém se apercebeu Mato tono, vou na estrada Nos meus olhos a passarada Faz um ninho pra você Jure de espreito triste E a jandaia não resiste Chora junto com você Nos teus olhos faz clarão E é um verde, é um azulão Te é sangue, furta a cor Que me dá desassossego Que me suga nem morcego Mangão e abelha flor Não me encrespe a vida assim Já me basta o que de mim Essa vida casuou Não me faz essa graçola De me abrir essa gaiola Pra depois não me prender Canta firme, juridinho E me encoa uma canção Sabe a minha raça aqui Bende junto ao coração Pousa aqui meu colibre Vê se tu tem pena de eu Quero ser Quero ser Seu bocuru Quero ser De vós Me ser Pousa aqui meu colibre Pousa aqui meu colibre Mas andate Feliz Para my Tz 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 Obrigado.